Gente, daqui a pouco tem Vecteiro no Fantástico Então eu espero que vocês Esse eu vou estar dando uma entrevista Aqui Agora, sério, vamos focar Vecteiro no Fantástico, cozinha técnico do item Eles deram uma entrevista aqui em casa Que foi filmada aqui em casa, vai aparecer no Fantástico hoje E é sobre o Enem, então, veja Pra você que tem decidido o que é fazer na faculdade Seus pais estão aqui no teu ouvido falando pra você fazer uma coisa Mas você não quer fazer outra Veja a entrevista que é sobre isso, e tá maravilhosa Tá em dúvida da sua faculdade? Não sabe o que quer seguir na faculdade? Veja o Fantástico Seus pais se influenciam na sua carreira? No que você deve ou não fazer na faculdade? O Vitor tem 18 anos E já ganha dinheiro com os vídeos que ele posta na internet Tem mais de 3 milhões de seguidores Tem dinheiro na internet, tem dinheiro na internet Depois, quando a gente saiu assim Um belo dia saindo na rua As pessoas parando Pedindo foto Pedindo pra falar É isso que você quer mesmo, meu filho? É isso, sim Isso então pra você é uma profissão, uma carreira? Total, total Se eu tenho remuneração consigo Não tem ideia até onde ele pode ir Ele tem que ter um plano B, digamos assim Sempre quis que ele fizesse o Enem Primeiro ano que o Vitor faz o Enem Ele escolheu psicologia pra entender melhor o universo do irmão Iago Que tem autismo Até porque tem um longo caminho até se formar em psicologia Ator daqui até a morte, meu irmão Ele recebe um menor número É um número sequenteado Então é um crescimento Meu irmão, de repente, como é feito? Tô esquecendo, né, de identificação Tava no chão, tava no chão Gente, a frase Teu coração sobe do teu caminho Tua cabeça, o teu guia Pode ser usada pra qualquer hipótesia É maravilhosa Senhor, é crédito ou débito? Amor Teu coração sobe do teu caminho Tua cabeça, o teu guia Aí fica um silêncio Gente, pode ser usado pra tudo Se eu pegar esse X e elevar o quadrado Quanto você acha que vai ser o valor de Y? Professor Teu coração sobe do teu caminho Tua cabeça, o teu guia Ei, você é ativo ou você é passivo? Não, é passivo Sou passivo Passivista Como é que você quer que eu corte o seu cabelo? Só vira assim, ó Your heart knows the caminho Sua head Viu, galera? Essa frase pode ser usada pra qualquer hipótese Porque o teu coração sabe do caminho Tua cabeça, o teu guia Tua cabeça, o teu guia Tua cabeça, o teu guia